Olá, estamos começando mais um Direto do Plenário, um resumo do que acontece aqui no Pleno do Tribunal de Contas. Quer ficar bem informado? Assiste a TV Cidadã. Se você perdeu algum vídeo da nossa programação, principalmente do Direto do Plenário, vai lá na nossa página no YouTube e assiste a sessão que você quiser. Vamos agora direto para o Plenário. Plenário